O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, quer a reativação das lombadas eletrônicas instaladas no bairro Fátima e na avenida Marcelo Gama. A solicitação é uma sugestão do vereador do PRB, Gilmar Dutra. Um ofício foi enviado ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Delmar Pelegrini Filho, na terça-feira. Segundo eles, os equipamentos são imprescindíveis para a fiscalização eletrônica ostensiva nos dois trechos. Nas últimas semanas, os usuários da BR-116, da BR-290 e da Rodovia do Parque, nos trechos da região metropolitana, têm percebido a instalação de equipamentos que são idênticos aos controladores de velocidade das rodovias federais e estaduais. Sete deles já foram identificados entre Novo Hamburgo e Guaíba. Eles estão surgindo no momento em que a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Rio Grande do Sul, está com o contrato de instalação dos pardais suspensos, após questionamentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Os equipamentos são de propriedade da Polícia Rodoviária Federal. Eles são contadores de fluxo, que auxiliam os policiais nas ações planejadas.